Música Mais saudades de Israel De Israel As coisas que eu vou contar Eu tenho que ir para o seu Mas deixo você ir Não vai me madurar Se o Deus me machucar O império não vai nos dar A minha soberana A minha soberana A valência A valência A valência A valência E nessa loucura De dizer que não te quero Tô negando as aparências Dispassando as evidências Mas pra que me ter fingido Já não posso enganar Meu coração Pela madrugada Volta a passarada Fazendo a morada Começa a cantar Com satisfação A lei e o porão Voltando estradão Sai da galopada Que eu vou estudando Por cada Amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Doido pra sentir Minha voz E eu vou pra beijar Eu vejo Cantar a saudade Nesse meu desejo Nesse não demora Eu sou a Melodí Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Doido pra sentir Pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Eu sou a Melodí Quando você Alegra Eu te espero Quando você